Seja muito bem-vindo à entrevista com João Noronha Lopes, candidato da Lista B às eleições do SPOR Lisboa e Benfica. Tem 54 anos, nasceu em Lisboa, cresceu em Évora e aos 18 anos regressou à capital, exatamente à zona de Belém, onde nos encontramos. Viva, doutor. Muito obrigado por ter aceitado o convite da SPOR TV. Começava por lhe perguntar as primeiras memórias de infância, claro está, quem é que fez de si benficista? Quem fez de mim benficista foi o meu pai, que era um grande benficista e também um tio meu, que me pagou as cotas durante algum tempo e com os dois eu vim a ver os primeiros jogos do Benfica de Évora até Lisboa. E lembra-se seguramente também dessas primeiras vivências, dessas primeiras vibrações com o seu SPOR Lisboa e Benfica? Lembro-me, ainda me lembro do primeiro jogo em que vim, ainda consegui ver o Eusébio a marcar um gol, tenho essas memórias do primeiro jogo e depois lembro-me muito bem daquela vivência benficista de se chegar cedo ao estádio, de se levar o farnel para o estádio e de se estar ali a partilhar o farnel com a imponência das bancadas antigas e são memórias que vão ficar comigo para sempre. Seguramente que já assistiu a muitos jogos do Benfica, quais foram aqueles que mais ficaram na sua memória? O primeiro, porque foi o primeiro, foi o Benfica-Farense que passei-me na minha memória. Ainda se lembra do ano? Eu, parece-me que foi em 73, salvo erro. Lembro-me do primeiro jogo, lembro-me da final com o Anderlec, que não nos correu muito bem, mas que eu fui ver com o meu pai, que me arranjou bilhetes assim à última hora, porque os bilhetes estavam esgotados e ele apareceu-me assim com os dois bilhetes de surpresa e eu lembro-me que foi uma alegria imensa poder ir ver o jogo e depois, obviamente, a desilusão, não temos ganho. Internacionalmente, tenho seguido um bocadinho o Benfica por todo lado, eu fui imigrante durante cinco anos, vivi em Paris, vivi em Geneve. E sofre-se mais à distância? Sofre-se muito mais à distância, muito mais à distância. Porque o Benfica assume uma dimensão ainda muito maior, porque eu acordava em função do Benfica, mudei reuniões por causa do Benfica, mudei locais de restaurante por causa do Benfica para ter uma televisão e fui ver o Benfica a Basileia, vi o Benfica em Paris, fui ver o Benfica a Londres, lembro-me do jogo, aliás, um grande jogo que nós fizemos com o Tottenham quando fomos lá ganhar. Foi à final de Amsterdão, com os meus filhos todos, cada um num sítio diferente. Nós estávamos nessa altura, eu tenho quatro filhos, nós estávamos em cinco países. São todos do Benfica. São todos do Benfica, claro, nem tenho outra hipótese. Nós somos seis, portanto, estávamos em cinco países diferentes. E eu consegui organizar as coisas para que todos chegássemos ao estádio exatamente à mesma hora, encontrássemos na porta de entrada e conseguíssemos ir ver o Benfica. Doutor, estamos à porta da antiga farmácia Franco, foi aqui que tudo começou, no dia 28 de fevereiro de 1904. O que é que o Benfica significa para si? O Benfica é uma parte da minha vida que muitas vezes não se consegue explicar. Eu sou benficista desde que nasci, nunca fui sócio de nenhum outro clube. Já vivi o Benfica em Portugal, vivi o Benfica no estrangeiro. Como fui gestor durante muitos anos lá fora, enquanto estou na Europa é fácil seguir o Benfica, mas enquanto estava nos Estados Unidos ou na Ásia, já fiquei até tarde para ver o Benfica, já fiquei, acordei muito cedo para ver os jogos do Benfica. É algo que faz parte da minha vida, faz parte da vida dos meus filhos e eu vivo isto de uma maneira muito em família, porque é isso que é uma das coisas boas, é eu conseguir viver o Benfica com os meus filhos, com a minha mulher, que também é benfiquista, e gostar muito do Benfica quando ele ganha e gostar ainda mais do Benfica quando ele não ganha. E é isso que todos nós tentamos fazer. João Noronha Lopes, sócio número 5001 do Sport Lisboa e a Benfica e foi de facto aqui que tudo começou no dia 28 de fevereiro de 1904, estamos à porta da antiga Farmácia Franco, é o legado do Sport Lisboa e Benfica que Noronha Lopes quer abraçar nas próximas eleições. Chegados a este ponto, estamos na sede de candidatura de João Noronha Lopes, doutor, aqui na zona da Junqueira, Paredes Meias com Belém, onde acabou por terminar também a sua adolescência, o que é que o fez candidatar-se à presidência do Benfica e quando é que tomou essa decisão? Tomei essa decisão no princípio do verão e as razões que me levaram a candidatar foram basicamente três. Por um lado, estou numa fase da minha vida em que tenho disponibilidade total para dedicar ao meu clube de coração, um presidente do Benfica tem que estar 100% dedicado ao clube, não tenho outras preocupações laterais, nem algo que me distraia daquilo que tem que ser a dedicação ao clube. Segundo, tenho também a convicção de que posso contribuir com a minha experiência e com a minha capacidade profissional para virar a página do Benfica e para projetar aquilo que pode ser o futuro do nosso clube. E terceiro lugar, porque não estou satisfeito com aquilo que tem que ser, tem sido o último mandato da gestão de Luís Filipe Vieira. Nas suas últimas intervenções têm subido de tom as críticas a Luís Filipe Vieira. O que é que o move contra o atual presidente do Benfica? Olha, eu, como os benfiquistas, reconhecemos aquilo que de positivo foi feito no passado e, portanto, eu já o fiz publicamente. Agora, o que está aqui em jogo não são 17 anos da presidência de Vieira. Aqui o que estamos a falar é do último mandato. É isso que está aqui em jogo. Mais uma vez, não estamos aqui a julgar 17 anos da presidência de Vieira, relativamente à qual há aspectos inegavelmente positivos e que nós reconhecemos. Estamos aqui a julgar o último mandato. E o último mandato tem aspectos que revelam uma desorientação, contradição, a repetição dos mesmos erros e uma falta de rumo, tanto na gestão desportiva, como em alguns aspectos que têm a ver com a própria gestão do próprio clube e com o estilo e com o modo de gestão completamente afastado da realidade e dos sócios que são os donos do clube. Nesta troca de argumentos, há críticas também do outro lado. Luís Filipe Vieira, num discurso recente, referiu-se também aos outros candidatos que, em 2003, por exemplo, não estiveram presentes quando o Benfica tinha batido no fundo. O senhor foi vice-presidente de Manuel Vilarinho. Revê-se nestas críticas de Luís Filipe Vieira? Eu não percebo a quem é que ele se dirige. A mim não será seguramente. Porque eu estive presente em 2000 e foi em 2000 que o Benfica bateu no fundo. E quando outras pessoas não se candidataram, houve um homem que teve a coragem de avançar, numa altura em que o Benfica estava prestes a deixar de ser dos sócios. E eu fiz parte do primeiro grupo que desafiei Manuel Vilarinho a avançar, talvez na altura mais importante da história do Benfica. O Benfica que temos hoje não teria sido possível se Manuel Vilarinho não tivesse resgatado, naquela altura, para as mãos dos sócios e que nós mantivéssemos a maioria do capital nas mãos do clube. Eu tive alguma contribuição para isso, porque fui dos primeiros a desafiar Manuel Vilarinho a avançar. Fiz parte da sua direcção, onde estive envolvido desde a criação do grupo empresarial do Benfica até ao projeto de aumento de capital da SAD, o qual criou as condições financeiras para que o Benfica depois se crescesse e se modernizasse. A vertente financeira, para além da desportiva, é uma parte fundamental do dia-a-dia do clube. Que análise faz às atuais contas do Benfica? Olha, o último relatório de contas revelou aspectos positivos. Houve uma diminuição do passivo, um aumento dos capitais próprios e, portanto, isso são inegavelmente boas notícias. Agora, o que nós temos que entender é que as boas contas e a sustentabilidade financeira num clube de futebol não podem ser um fim em si mesmo. Têm que ser instrumentais para o sucesso desportivo. E aquilo que no último mandato se perdeu foi esta noção do equilíbrio. Foi a noção de que essa sustentabilidade financeira tem que estar ao serviço do clube para ganhar mais, nomeadamente para criar condições para ganhar mais fora e para podermos chegar longe na Liga dos Campeões. E, se me permite, consigo, o que é que vai ser diferente? O que vai ser diferente, desde logo, é haver uma ambição que não para na segunda circular. Uma ambição que vai para além da fase de grupos. O Benfica tem que regularmente passar a fase de grupos e chegar muito mais longe na Europa. Porque isso é o próprio modelo do clube que está em causa. Porque, repara, hoje em dia nós fazemos, em termos de receitas correntes, de acordo com o último relatório e contas, cerca de 140 milhões de euros por ano. Gastamos mais do que isso. E, portanto, temos várias maneiras para reagir a isso. Que é, ou vendemos muitos jogadores, ou vendemos jogadores, ou temos que tentar arranjar o máximo de receitas através da performance esportiva da UEFA e do merchandising internacional, exatamente para estarmos menos dependentes da venda de jogadores. Nós vamos estar sempre dependentes da venda de alguns jogadores. Agora, o modelo que eu proponho é um modelo em que nós não tenhamos que vender tantos jogadores e não tenhamos que vender tantos jogadores mais cedo. E, para isso, temos, obviamente, que trazer mais receitas lá de fora que vêm da UEFA e do sucesso esportivo, com isso valorizando o plantel e, com isso, também fazendo crescer o merchandising e as receitas inerentes a um sucesso esportivo. Porque as receitas do merchandising e as camisolas não se vendem mais por si mesmas, vendem-se mais quando há um sucesso esportivo. Como é que nós lá chegamos? E o que é que eu faria diferente relativamente àquilo que é o modelo atual? Primeiro, faz falta organização no futebol do Benfica. O Benfica não pode ser decidido em termos de futebol por um homem só. Tem que ter um diretor esportivo que seja o garante da identidade do futebol do clube. Alguém que traga a equipa principal, que traga a equipa B, mas que também tenha capacidade para supervisionar a prospeção, o scouting e a formação. E o senhor já tem esse rosto para diretor esportivo do Benfica? Tenho o perfil do diretor esportivo completamente definido. Tenho que ser alguém com experiência de futebol nacional e internacional, que tenha grande capacidade de negociação. Alguém que saiba trabalhar diretamente com o presidente e também com o treinador. E que crie uma estrutura que permita que o treinador tenha à sua disposição, no início da época, jogadores com o perfil que ele considera adequado para preencher determinado tipo de lugares. Por exemplo, no meu projeto esportivo, eu também proponho o reforço do scouting. Exatamente para que o diretor esportivo consiga dar ao treinador, na altura certa da época, os jogadores, ou várias hipóteses de jogadores para as posições e com o perfil que o treinador entende. Em relação a esse perfil, que seguramente já tem na sua cabeça, tal como disse, será importante ser português e ter conhecimento do mundo do Benfica? Será importante ser alguém que tenha um conhecimento da identidade do Benfica e da importância que o Benfica tem no futebol português e no futebol europeu. Mas não tem que necessariamente ser português? Não tem que necessariamente ser português. Agora, tem que ser alguém que esteja completamente identificado com a grandeza do clube e principalmente com a ambição que o clube tem que ter à lei fronteiras. Pegando exemplos concretos, no seu caso, as vendas de João Félix, agora também do Ruben Dias, de Nelson Semedo, de Bernardo Silva, nunca teriam acontecido no momento em que aconteceram? São casos diferentes. João Félix saiu pela cláusula de rescisão. O que eu não percebo é como é que se ele saiu pela cláusula de rescisão se tenha pago uma comissão a um agente. Relativamente às saídas dos jogadores, eu vou lhe dizer o seguinte. Nós vamos ter sempre que vender os jogadores. Agora, muitas vezes, nós vendemos os jogadores porque falhamos o nosso objetivo principal. Este ano já vendemos Ruben Dias porque falhámos o nosso grande objetivo, que era ser apurados para a Liga dos Campeões. Portanto, Luís Filipe Vieira, mais uma vez, este ano, depois dos falhanços nos últimos anos, tendo perdido dois campeonatos em três, neste ano, e com prestações, obviamente, desastrosas ao nível da Liga dos Campeões, este ano já voltou a falhar no grande objetivo principal, que era estar na Liga dos Campeões. Porque se nós estivéssemos na Liga dos Campeões, Ruben Dias não teria sido vendido e continuaria a ser um dos grandes símbolos da nossa formação, sendo titular na equipa principal do Sportage Boa Benfica. Vieira disse também que ele era o presente e Rui Costa seria o futuro ou era o futuro do Benfica. Olha, deixa-me dizer, deixa-me que lhe diga a propósito disso, que eu quando ouvi essas declarações pela primeira vez, achei que estava a ouvir mal e tive que as ouvir a segunda vez. Porque essas declarações representam a negação daquilo que é a democracia do Benfica. Nós somos o clube mais democrático de Portugal e sempre o fomos, mesmo em tempos de ditadura. E sempre tivemos grandes presidentes. Sempre tivemos a alternância de poder. E grandes presidentes que representaram, que respeitaram os sócios e que respeitaram o poder dos sócios para decidirem em eleições livres e democráticas se um presidente devia começar ou não. E, portanto, quando eu ouço Luís Filipe Vieira dizer que não são numas eleições que se deve decidir o futuro do clube, que é ele o único, o iluminado, que vai decidir quem é que vai suceder, isso não está de acordo com os pergaminhos do Benfica, é uma afirmação gravíssima e um desrespeito pelos sócios do Benfica. Porque eu digo-lhe mais outra coisa. Há muitos gestores e muita gente capaz para ser presidente do Benfica. E eu sou um deles. O Benfica não é uma monarquia. O Benfica é um clube democrático e em que os sócios é que são os donos do mesmo e são os sócios que têm que decidir de livre vontade quem é que vai ser o presidente do clube e não um príncipe herdeiro, qualquer que ele seja, que seja nomeado ou indicado pelo presidente. O senhor tem falado muito nos sócios e a verdade é que nos últimos dias tem visitado muitas casas do Benfica. Essa é também a importância do Benfica de norte a sul do país e além fronteiras são os sócios, são os adeptos, são as casas do Benfica. Eu tenho viajado muito pelo país de norte a sul. E quando vou ao encontro dos sócios, quer nas casas, quer em vários anfiteatros, em reuniões que tenho tido, faço sempre questão não só de ouvir os sócios, mas de responder a todas as perguntas. Ao contrário do Luís Filipe Vieira, eu não vou a uma casa do Benfica, não faço um discurso e não me vou embora sem responder a perguntas. Não, eu estou lá para ouvir. Estou lá para ouvir as críticas, as observações e até os contributos dos sócios, muitos dos quais eu aproveitei para dentro do meu programa. E os sócios têm que voltar a estar no centro da vida do clube. E o que é que os sócios do Benfica lhe têm dito? Os sócios do Benfica têm dito que estão cansados. Estão cansados de uma gestão que promete uma coisa e que faz outra. Estão cansados de uma gestão em que nós temos mais títulos de jornais do que títulos desportivos. Estão cansados de uma gestão em que o nome do Benfica está no jornal por motivos que não têm nada a ver com o Benfica. E esta é uma imagem que preocupa, o facto do Benfica estar permanentemente nas primeiras páginas dos jornais, nem sempre pelas melhores razões. Obviamente que eu acho que isto preocupa todos os Benficistas. Mas os Benficistas também me dizem que nós temos que ser muito mais ambiciosos no sucesso desportivo. E que o nosso desígnio tem que ser a Europa e não pode ser apenas Portugal. E repare, nós nem sequer em Portugal nós temos sido hegemónicos. Quando eu ouço dizer que há uma hegemonia atual no futebol português, nós ganhámos cinco campeonatos em dez. Eu cresci numa época em que nós ganhámos oito em dez. E em que fomos grandes na Europa. E, portanto, essa é a minha referência. Não é a referência atual. Em termos daquilo que tem que ser a ambição do futebol do Benfica. Mas, principalmente, eu acho que os sócios sentem neste momento que têm que ser mais ouvidos. E têm que voltar a estar no centro da vida do clube. E por isso é que eu, no meu programa, proponho uma série de medidas que deem mais importância aos sócios. Que tragam de volta os momentos de benfiquismo. E que, verdadeiramente, os tratem como donos do clube. Eu dou-lhe vários exemplos. Em primeiro lugar, eu acho que é importante nós aumentarmos o número de sócios. No meu programa, eu creio a figura do sócio que é engariador e fidelizador. Exatamente para garantir que existam benefícios a quem engaria o sócio e que vão para além apenas da sua inscrição. Criou também uma ideia, que, aliás, foi uma ideia sugerida até pelo movimento Servir o Benfica, que é que cada casa do Benfica tenha um papel muito mais ativo na engariação de sócios do clube. E que 25% do valor da cota de cada sócio que seja engariado por uma casa do Benfica fique exatamente para as casas. Neste momento, Jorge Jesus é o atual treinador do Benfica. Que relacionamento espera ter com Jorge Jesus enquanto técnico da equipa principal? Jorge Jesus é o treinador do Benfica e é um treinador com o qual eu trabalharei. Disse-o desde o primeiro momento. Eu criarei todas as condições para Jorge Jesus ganhar ainda mais no Benfica. Por exemplo, eu criarei as condições para que Jesus, no primeiro jogo da época, tenha um plantel. Se não fechado, pelo menos com os lugares que ele pediu para serem preenchidos, já devidamente com os jogadores certos para os lugares certos. E aquilo que aconteceu neste princípio da época foi que nós andámos um mês atrás de um fantasma e não demos a Jorge Jesus os jogadores que ele tinha pedido para determinados lugares. O que é que aconteceu? Mais uma vez, voltámos a falhar o nosso objetivo principal que era chegar à Champions. Ora, quando nós falhamos o objetivo e depois eu ouço dizer ah, mas não, temos um presidente que é um grande negociador. Os benfiquistas não querem um grande negociador. Os benfiquistas querem um presidente que seja um grande gestor desportivo. Alguém que, obviamente, saiba a importância da sustentabilidade financeira, mas que usa essa sustentabilidade financeira para nos trazer sucessos desportivos. É isso que nós queremos. Nós não festejamos as vendas dos jogadores. A mim nunca me verão a pegar na camisola de outro clube quando vendo um jogador do Benfica. venderei porque em determinadas circunstâncias nós temos que vender. Agora, o que nós celebramos no Marquês ou nas praças de todo o país são os sucessos desportivos. E é isso que nós não temos tido no último mandato. E repito, é do último mandato que nós estamos aqui a falar e é essa a avaliação que nós temos que fazer. Doutora, fala-se também da necessidade de uma lufada de ar fresco no futebol português, no desporto nacional. Está disponível para reatar relações, ainda que de uma forma institucional com o Porto e Sporting? Temos duas situações diferentes. Eu acho que, contrariamente a Luís Filipe Vieira, Pinto da Costa não é o meu modelo de presidente. Pinto da Costa representa o passado do futebol português. Eu tenho o maior respeito pela instituição Porto e pelos adeptos do Porto. Mas Pinto da Costa representa o passado. É alguém que se quer eternizar no poder. É alguém que representa os interesses instalados. É alguém que cultivou uma cultura de ódio e de confrontação no futebol português. E, portanto, será difícil modernizar o futebol, introduzir uma nova mentalidade, enquanto do outro lado estivermos alguém que simboliza exatamente esses aspectos mais negativos do futebol português. A resposta à pergunta é não. E, portanto, a resposta à pergunta é não. E em relação ao Sporting? Em relação ao Sporting terei uma ligação igual àquela que terei com qualquer outro clube da nossa liga. Qual é que vai ser a sua primeira medida? A minha primeira medida no dia 31, quando entrar em funções, será de realizar uma auditoria externa às contas do clube. Isto é uma prática perfeitamente normal. É uma prática que segue em todas as empresas e que eu segui em todas as organizações onde trabalhei e que se destina a permitir a quem entra de novo retirar conclusões sobre o modo como o clube está a ser gerido. Quem estiver a fazer o seu trabalho bem e a defender os interesses do Benfica ficará. Quem não estiver e a defender outros interesses, obviamente, que não terá lugar no Benfica do futuro que eu quero construir. sendo uma prática comum suspeita de alguma irregularidade? Não, não suspeito nenhuma irregularidade e é para isso que se faz uma auditoria. Agora, o que eu sei é que falta transparência àquilo que é a gestão do Benfica. E esse é outro dos pilares da minha candidatura e que me diferencia daquilo que é a candidatura de Vieira. Já lhe falei na importância dos sócios, já lhe falei numa nova estrutura desportiva para o futebol, posso acrescentar também uma nova estrutura para o ecletismo, onde eu proponho uma maneira completamente diferente de olhar para as modalidades com a criação de um diretor-geral, com a criação de uma cultura de exigência relativamente a cada uma das modalidades, mas por pessoas que estão muito mais próximas dela. Essa área é uma área mais fundamental e que podemos aprofundar se quiser. E depois, o outro pilar fundamental é a transparência. No meu projeto de alteração dos estatutos, eu proponho que se limita o número de mandatos a três. E porquê? Porque a permanência no cargo cria vícios, cria habituações, cria conforto, cria pessoas à volta que nos dizem aquilo que nós queremos ouvir e, portanto, isso está à vista ao fim de 17 anos de Vieira. Vou também baixar a idade de eleição do presidente do Espósito do Benfica para 35 anos, ao contrário dos 43. Vou alterar que as condições de elegibilidade para presidente do Benfica sejam iguais para um sócio correspondente e para um sócio efetivo. Vou propor, entre outras coisas, que exista uma comissão de ética e transparência que seja depositária da minha declaração de rendimentos e de interesses patrimoniais enquanto todo o período que eu seja presidente do Espósito e do Benfica. Vou ter um código de conduta que evite os conflitos de interesse, que não esteja fechado numa gaveta mas que esteja publicado no site do clube. Vou propor regras claras quanto à contratação de bens e serviços e à auspultação de três entidades para serviços e bens acima de um determinado valor. E, principalmente, vou propor uma coisa que eu acho que é fundamental. Porque, numas eleições, é fácil fazer promessas, é fácil dizer aquilo que nós vamos fazer. É fácil, eu diria que até é fácil fazer um programa e o meu programa está aqui. Tem 90 medidas praticamente sobre o futuro do clube. Agora, este programa vai dar origem a um plano de ação concreto. Um plano de ação concreto que vai ter medidas de caráter desportivo, medidas de caráter financeiro e até de caráter social, atendendo à importância que a Fundação Benfica tem hoje no universo do Benfica. E essas medidas vão ter métricas concretas e vão todas estas medidas que vão dar no fundo concretizar o programa vão estar publicadas no site e vão permitir aos sócios do Benfica não só irem acompanhando aquilo que nós vamos fazer como quando chegarem às próximas eleições poderem escrutinar o que é que foi cumprido e aquilo que não foi cumprido. E, portanto, total transparência. Não estou aqui a inventar nada de novo. Isto é algo que já existe nos outros grandes clubes europeus. E, portanto, o que eu não entendo é porque é que nós não copiamos ou porque é que nós não seguimos o exemplo de medidas de grande transparência que já existem noutros grandes clubes europeus e é isso que eu vou fazer com o meu plano estratégico para concretizar o programa. Consigo na presidência a glória é agora? A glória é agora. O Benfica não pode esperar mais tempo. O Benfica não aguenta mais quatro anos de uma liderança que promete uma coisa e que faz outra. De uma liderança que não está 100% dedicada ao Benfica. De uma liderança que não respeita os sócios naquilo que é o mais essencial, que é o direito de eles serem esclarecidos numas eleições. De uma liderança que instrumentaliza a BTV e que não deixa que a BTV seja uma televisão de todos os sócios. E, portanto, o Benfica não aguenta mais quatro anos disto. O Benfica tem que mudar. Tem que mudar agora. É isso que eu sinto quando ando pelo país. Esse desejo de mudança em todas as gerações nas casas do Benfica das pessoas mais velhas das pessoas mais novas das pessoas que querem voltar a ter orgulho num Benfica que ganha mais num Benfica que ganha bem e num Benfica que é digno dos pergaminhos dos nossos grandes presidentes. De Joaquim Ferreira Bugalho de Maurício Vieira de Brito de Borges Coutinho de Manuel Vilarinho são essas as referências que nós temos. São essas as referências que eu tenho. O Benfica não começou há 17 anos começou há muito tempo e portanto quando eu ouço Luís Filipe Vieira vir dizer que ele está a refundar o Benfica isto é de alguém que está completamente desligado da realidade. De alguém que vive para si próprio. De alguém que se acha o dono do clube. De alguém que não honra a memória dos grandes dirigentes do passado dos grandes dirigentes do passado que fizeram muito pelo nosso clube que nos levaram à glória europeia que construíram o estádio antigo que verdadeiramente construíram aquilo que é o Benfica que nós temos hoje em dia. É esse Benfica que eu quero trazer de volta. Honrar o passado mas olhar para o futuro com propostas concretas com ideias novas e com a convicção de que nós temos perfeitamente as condições para voar mais alto e sermos muito maiores e muito melhores do que temos tido até agora. Doutor, muito obrigado por ter aceitado esta entrevista da Sport TV e boas eleições. Muito obrigado. Obrigado.